Sejam bem-vindos ao podcast Formas, meu nome é Gustavo Martz, idealizador e curador da galeria binária. Este é o nosso terceiro episódio e vou contar uma breve história do Louvre e quem foi o primeiro brasileiro contemporâneo a expor lá. Vamos juntos para uma curta viagem a Paris, iniciando no século XIII e indo até o XIX. Por fim, voltaremos ao século XXI. Durante seu reinado, Felipe II ordenou a construção de uma fortaleza com uma grande cerca em volta da cidade, à direita do rio Sena. Essa construção continha dez torres de defesa em formatos quadriláteros. Mas vamos para a Torre de Menagem. A Torre de Menagem é o centro da fortaleza. Ela serve como um recinto habitacional para o castelo. A torre tinha 31 metros de altura e 19 metros de largura. Não se sabe ao certo a derivação do seu nome. Alguns dizem que surgiu da palavra em latim, lupara, do termo lelope, que quer dizer lobo, ou da palavra franca, léouvar ou léouar, que significa lugar fortificado, de acordo com o historiador francês Henri Savard. Com o tempo e a sofisticação linguística, tornou-se Louvre. Três reinados depois, Felipe III realizou uma grande ampliação na torre e perdeu seu fim defensivo, dando início ao Palácio Real. O Palácio do Louvre se tornou um ponto de luxo da corte com a transferência das riquezas reais à construção de uma biblioteca e também se tornou um ponto para experimentos arquitetônicos um pouquinho menores. Em 1528, a torre foi destruída e, em 1546, o arquiteto Pierre Lescaux reestruturou todo o local com uma grande influência da arquitetura italiana e bastante uso da simetria para como conhecemos hoje. Em 1682, a corte de Luís XIV se mudou do Palácio do Louvre para Versalhes, mas o Louvre continuou sendo a sede formal do governo até o antigo regime absolutista, que terminou durante a Revolução Francesa. A partir de 1692, o Palácio do Louvre foi invadido por academias de pintura, escultura e ciências, se tornando também alojamento para artistas, imigrantes e mendigos, virando assim uma grande bagunça, o que o fez ir perdendo toda a sua dimensão simbólica monárquica. Em 1789, o conde Jean Wigler, ministro das Belas Artes de Luís XIV, propôs a revitalização para adicionar ao Palácio do Louvre um museu. A proposta ficou nas mãos do Estado após a Revolução Francesa e, pouco tempo depois, acabou sendo aprovada. Como ponto de partida, começou a exibir coleções nacionais, bens confiscados do clero e obras de artistas exilados italianos. Em 1790, deu-se o início à criação de um inventário para evitar a destruição de obras presentes no museu pelos seus residentes alojados. E em 1792, as academias e alojamentos foram retirados das dependências do palácio. Algum tempo mais tarde, com uma melhor reestruturação e sofisticação, eles retornaram. No mesmo ano, foi instituída a Comissão do Museu, visando de forma pedagógica a ideia de um local cívico e aberto para todos. A abertura oficial foi um fracasso em 1793. Por conta de seus responsáveis, a crítica os julgou como incapazes de criar uma coleção decente. Após uma nova reestruturação, em 1794, o museu foi reaberto, com novas coleções de apreensões revolucionárias. Você lembra da Revolução Francesa? As produções durante esse período foram colocadas no museu e, da mesma forma, a Comissão Museal continuou sendo criticada. Por conta de duras críticas, o museu começou a propor de novo reestruturações em sua parte histórica, acervoária e museológica. Por curiosidade, o Museu do Louvre foi considerado um dos menos seguros do mundo até o início do século XX. Em 1911, por incrível que pareça, a segurança do museu era tão precária que até a Mona Lisa foi roubada. Eu, dos seus suspeitos, fui o poeta Guilhama Puliner e outro amigo de Montparnasse, bairro da boemia parisiense. Essa história fez com que a obra se tornasse ainda mais conhecida. O verdadeiro ladrão foi o italiano Vicenzo Perugia, que alegava ser patriota e queria os tesouros italianos de volta ao seu país. Depois dessa dose de história museal, com o Louvre já estabelecido e da forma que conhecemos, com a pirâmide de vidro do arquiteto Leo Minpei, construída em 1987, por curiosidade, contendo 673 painéis de vidro. Em 2005, a instituição convidou o artista brasileiro Tunga para a criação de uma instalação temporária, sendo essa a primeira vez que o museu aderiu ao estilo dentro de suas dependências, já que a instituição é conhecida por manter um acervo mais conservador à sua história. A instalação se chamava A Lumière de Desmondes, A Luz de Dois Mundos, e foi montada na parte com maior circulação de visitantes, logo abaixo da pirâmide de vidro. A obra contém dimensões astronômicas, com 9 metros de altura, 7 de largura e 8 metros de perímetro, pesando em torno de 3 toneladas. Ela é feita de aço, bronze e resinas epóxi. A obra retrata um corpo inerte como um marionete em um repertório de elementos conjuntivos que ao se separar de certa forma se mantém conectados através do seu manipulador. A tensão vista dentre as hastes propõe a ilusão de que a marionete sustenta seu próprio corpo, tornando os elementos externos conectivos, às vezes invisíveis. No ano seguinte, o artista inaugura a Galeria True Rouge em Inhotim, Minas Gerais, e mais tarde em 2012, a Galeria Psicoativa. No mesmo ano da abertura da Galeria Psicoativa, remontou suas instalações, histórias mais conhecidas, incluindo a exposta do Louvre. Em 1993, foi concluída a pirâmide inversa, que marca a segunda fase de uma revitalização do museu, iniciada em 1984. Essa anti-escultura, irmã menor da pirâmide principal, ficou conhecida por conta de um thriller de conspiração, que se torna o ponto de sinalização para a entrada subterrânea do Museu do Louvre, o centro de convenções e ao shopping. O espaço subterrâneo é chamado de Le Carrossel du Louvre. No centro de convenções, anualmente é realizado o Art Shopping, fundado em 2008, uma feira de arte contemporânea conhecida por levar o nome do museu. A feira é um atrativo para muitos brasileiros, de artistas a galerias e produtores culturais, com a proposta de expor no Louvre. No Carrossel, é possível ver a Fundação Medieval restaurada, fazendo um grande contraste com a sua modernidade. Muito obrigado por ouvir o podcast Formas. Aguardo você em nosso próximo episódio. Não se esqueça de conhecer o nosso site, www.binaria.art.br. Se tiver alguma dúvida, sugestão e crítica, pode nos desenviar uma mensagem. Aguardo seu feedback. E aí Mãe